Música E aí Lily, se divertiu ontem a noite me espionando? Como você sabe disso? Eu não sou idiota Lily, eu vi vocês me seguindo Oi amorzinho, quem é essa? Eu sou a namorada dele Isso é uma piada, porque um cara popular que nem ele namoraria uma garota que nem você? Você é tão feia que tá dó E além do mais, eu sou a namorada dele? Isso mesmo, ela é minha namorada e não você Então vê se deixa eu e minha namorada em paz E para de perseguir a gente Não Eu prometi pra Aang que não ia chorar mais Ei, espera Você é aquele garoto da biblioteca Por que eu tava fugindo? Você é louco por acaso? É que eu fiquei envergonhado quando eu te vi Por quê? É, você deve lembrar de mim Eu não lembro Sou eu, Nathan Lily, aceita namorar comigo? Nathan, você sabe que eu namoro Ah, tudo bem Já não doi mais que nem antes Ah, eu lembro de você Você me pediu em namoro Desculpa, eu te rejeitei Ah, tudo bem Fofa Por que você está calado? Desculpa Fico feliz em ter te reencontrado Eu também Vamos na cantina Quem é você? Ah, Aang, esse aqui é um velho amigo meu Oi Eu sou a Aang A melhor amiga da Lily Tô de olho em você, hein? Ah, sim, sim Aang, quer ir na cantina com a gente? Não Pode ir só vocês Ok É, Nathan Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar Eu gosto de você Por favor, aceite ser meu namorado Desculpa Já tem uma pessoa que eu gosto Ah, eu entendo Me desculpe incomodar Por que rejeitou ela? Ah, eu já disse Eu já gosto de alguém Está tudo bem? Nathan, suas bocheças estão vermelhas Não me olhe assim Por que? Por que? Porque eu ainda gosto de você Daquele seu novo namorado Pelo visto já arrumou outra pessoa Ele não é meu namorado Claro Ele não teria a coragem de namorar você Eu não quero mais te ver Me deixe em paz Ah, isso seria ótimo Mas infelizmente estou obrigado a te ver Já que estudamos juntos Eu não entendo por que eu namorei com você Você não chega nem aos pés da Kate Qual a diferença entre eu e a Kate? Você ainda pergunta? Ela é rica, linda e me faz feliz Diferente de você Você nunca vai ser bonita que nem ela Não vai falar nada? Essas palavras me machucam, Edward Mas sempre odiei minha aparência Odeio até hoje Mas quando eu te encontrei Eu achei que você gostava de mim Por quem eu era E isso me fazia tão feliz Mas agora eu vi que estava errada Você só se importa com a aparência Eu te odeio, Edward Me deixe em paz É a primeira vez que eu fico com raiva do Eddie Mas ele realmente me machucou dessa vez Tudo por causa da minha aparência Será que todos me acham feia? Eu acho você linda O Nathan Quem era aquele? Ah, era só um menino da minha sala A gente está fazendo um trabalho junto Ele é bem legal E bonito O que você quer dizer com isso? Nada não Vai fazer alguma coisa hoje? Não, por quê? Estava pensando de irmos no shopping hoje Vamos? Mas é claro! Faz tempo que não vejo a Lily Lily Lily? Pode deixar a gente a só, Zang? Dia faz um tempo que eu não te vejo E eu estou muito arrependido por tudo que eu fiz Por favor, me perdoa Eu quero que você volte a ser minha namorada Eu te perdoo Obrigado Eu disse que te perdoava Não que ia voltar a ser sua namorada Mas Eu nunca mais vou voltar com você, Edward Depois de um tempo, a Aang começou a namorar aquele garoto da sala dela E o Edward Bom Amorzinho Compre aquela bolsa pra mim Mas eu já comprei um monte de coisas pra você Eu não tenho mais dinheiro Tá tudo acabado entre a gente Não, Kate! Eu nunca devia ser traída a Lily com essa garota Ela nem é rica É só uma aproveitadora E eu fui um idiota Eu não enxergo quase nada Queria tanto meu óculos Pronta Mas... Mas eu não fico bonita de óculos Não, eu acho você linda de qualquer jeito Muito bom! Até a próxima Legenda Adriana Zanotto